E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês E primeiramente pessoal, eu quero aqui expressar o meu agradecimento a você Que é inscrito no meu canal Se eu tenho motivação a fazer vídeos, a continuar com o meu trabalho É pelo apoio de vocês, tá bom? Em tá me dando like aí, em tá me seguindo no canal Então, tudo isso eu devo a vocês, tá ok? E você também que é visitante, seja bem-vindo ao canal Deixa aí o seu like de visitante E gostando do conteúdo Dê também aí, se inscreva aí no meu canal E ativa o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos Belezinha? Pessoal, o que vocês acham dessa telinha de bloqueio aqui? Legalzinho, né? Do Locker versão 2, tá bom? Look Screen do Locker versão 2 E nós vamos usar para fazer essa telinha, pessoal Essa aqui é a primeira parte do vídeo, tá? Nós vamos editar a tela somente Então vamos usar aqui o PixArt Editar fotos Vamos pegar a foto aqui Pessoal, essa foto aqui já está em preto e branco, tá? Mas eu vou mostrar para vocês Simplesmente você vem aqui, ó P e B Preto e branco E clica nela Para poder tirar a cor E dar um OK aqui Tá ótimo Aí volta Clica aqui no X Agora desenhar E aqui, pessoal O formato que nós vamos usar é esse aqui, ó 1080x1920 Espaço branco Continua aqui Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Dá uma diminuidazinha aqui na tela Para a gente poder trabalhar melhor Beleza? E clica aqui nesse último item aqui do lado direito Camadas Ó Agora, pessoal, nós vamos trabalhar As camadas Então clica aqui do lado Para adicionar foto Vamos adicionar foto Dá um certinho Olha aí Legalzinho Camada Fica aqui em camadas Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar a parte de baixo agora Vamos adicionar o efeito Clica em foto Clica em foto novamente Vamos adicionar aqui um efeito espaço Eu vou pegar esse aqui Dá um certo aqui Agora vou fazer o quê? Eu vou trazer ele para cima Para a gente visualizar melhor ele E vamos aqui Trabalhar o seu tamanho também Beleza Beleza Tudo certinho Agora nós vamos fazer o quê? Pessoal Opa, com certinho 100% Agora nós vamos fazer isso aqui Clica aqui no normal E multiplicar Olha só Que efeito legal Beleza E tem mais também, pessoal Olha só Opa, aqui Isso aqui não Aqui Multiplicar Você pode adicionar qualquer efeito aqui Tá bom? Clarear Escurecer tela Tá bom? Adicionar Tá bom? Qualquer efeito aqui Aquele que você mais gostar Você pode estar adicionando aqui O que bem lhe agradar Agora, pessoal Vamos fazer o quê? Vai Vamos Vamos clicar aqui nesse três pontinhos Opa Clica aqui nos três pontinhos E salvar imagem Certo Imagem Salva Agora, pessoal Eu quero Vamos Vamos sair daqui Agora, pessoal Eu quero ensinar vocês a fazer algo Outro, algo diferente também Sabe aquela bolinha lá no centro Que nós fizemos? Agora nós vamos usar o quê? Nós vamos usar esse aplicativo aqui Super Locker Então vamos abrir ele Vou habilitar o Wi-Fi aqui Agora, pessoal Vamos aqui começar Ativar Vamos dar aqui Acessar a notificação Certinho Certinho Pronto Agora, pessoal Sobe tudo aqui Isso aí Vamos dar uma carregadinha de leve Aqui, pessoal Ó Esse aqui Tá bom? Esse aqui Agora nós vamos Fazer o download da imagem E clica nele Olha só Agora vai clicar aqui no meio E adicionar uma foto Vamos aqui da galeria Agora vamos adicionar Essa foto desse garoto bonito aqui Dá um OK Acho que ficou um pouquinho grande Não, mas tá bom Agora, pessoal Nós vamos fazer o quê? Vamos tirar um print da tela Opa Vamos ver se acerto aqui Posição do print Espera aí, pessoal Não estou conseguindo acertar o print da tela, pessoal Espera um pouquinho só Que eu vou Tentar acertar aqui o print da tela Pessoal, estou com dificuldade de fazer Eu vou tirar o print da tela Pronto, pessoal Consegui Desculpa aí Tá bom, pessoal? Os vídeos e as cores é assim mesmo Tá bom? Agora Nós vamos fazer o quê? Nós vamos sair dela E vamos abrir o Eraser Load foto Cliquei nesses três pauzinhos A galeria E aqui, ó Agora vamos dar um tamanho aqui pra ele Redimensionar aqui Olha só como tá ficando Olha só como tá ficando Prontinho Aí, tá feito Agora Done E agora, pessoal Aqui, ó Modo automático Tá meio embaçado na tela Mas na hora que for aplicado Vai ficar perfeito Tá bom? Vem aqui e solta Clica aqui e solta Olha só Olha só Olha só como tá ficando Solta Clica aqui e solta Olha só Viu só, pessoal, como tá ficando? Agora, pessoal O que 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 acontece? Ficou esses buraquinhos ainda aqui, ó Tá vendo? Eu vou tirar todos eles Beleza? E eu vou passar o vídeo pra frente aqui E já já Eu mostro pra vocês Como ficou Beleza? Prontinho, pessoal E é isso, ó Tá vendo? Tudo legalzinho Ficou, como vocês podem perceber Ficou umas rebarbinhas Tudo certinho Mas na próxima etapa A gente vai conseguir Eliminar bem elas Agora vamos aqui Dar um dome E olha só Agora, pessoal Vem aqui, ó Vem como é que vai ficar aqui Dá um Dá uma sensibilizada aqui, ó Em três Já tirou bem, ó Já levou bem das rebarbinhas Olha só Virou só Agora, pessoal Pra finalizar Salva Pronto Tá salvo Finish Pronto, pessoal Tá vendo? Simples de fazer Não tem erro E no próximo vídeo, pessoal Nós vamos fazer essa telinha aqui Tá bom? O Look Screen Do Locker Versão 2 Tá ok? Pessoal Se gostou, dê like Não gostou, dê like também Se inscreva no meu canal E ative o sininho Pra estar recebendo Notificações de novos vídeos Beleza? Quem que se despedindo Fiquem todos com Deus E tchau Fiquem todos com Deus E tchau 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 Tchau